Todo mundo conhece na colombofilia, né? Estamos aqui mostrando alguns pombos. É de voo, né, Mauro? Essa equipe aqui é pombos semias de voo. As semias de voo, galera, ó. Estou filmando pra colocar no canal do Diego, de Campos Goitacazes, um amigo meu, que iniciou a criação agora. E tá aí os pombos. Qual pomba que foi campeão em dia que é? 700 e quantos quilômetros, Mauro? É, 780 aquela ali, ó. 780 quilômetros, escama? É, essa escama de frente. Essa, pode ser, deixa eu tentar. Essa escama, é, é, sem ser essa com risco branco no olho, né, Mauro? Não, é a que tem o risco branco. Essa que tem o risco branco mais no olho, galera, aí, ó. Ela era o filhote, né? Isso aqui é os pombos do Mauro Zuin, pombos de voo. Agora, quero perguntar pra você. Tá sempre, porque os machos estão soltos. Agora, eu quero perguntar pra você, Mauro, é... Aqui são as fêmeas, fêmeas reprodutoras. Vamos lá, galera, aqui são as fêmeas reprodutoras do Mauro Zuin. É um vizinho meu, que a gente mora quase na mesma rua, e eu tive a felicidade de conhecer, né? Essa fêmea aqui, essa que tem dado o filho muito bom. Essa pomba tem dado o filho muito bom. Ela já é um pouco, já é um pouco velha. Quantos anos? Tem, mais ou menos, Mauro? Ela é de 2002, 2000... Não, 07. 07, 2007, galera, aí, ó. Olha as pombadas do Mauro Zuin, galera. Diferenciada mesmo, ó. Pombos muito limpos, claros, né? Não entendo nada de pombo, não, mas... Tá aí, tá dando pra ver, né? Não precisa nem de entender pra ver o que a gente tem aqui, ó. Olha que os pombos maravilhosos. Agora, são máster produtores? É, são máster. Vamos aqui focar nos máster produtores. A maioria tá lá fora, tá? A maioria tá solto. Tá ali na volière, né? Qual raça que é esse pombos? Não, tô dizendo o seguinte, a maioria dos másteres tá lá fora, né? Ah, tá. Depois a gente vai dar uma filmada pra ver. É, esses são portugueses. São portugueses pombos. São portugueses, pombos. São portugueses importados, né? O alumínio, meio e furro e o bronze. É, o escama. É, escama. Na verdade, é o escama, galera. São importados esses pombos, ó. São descendentes de pombos portugueses. Esse vem da casa do Gastão. Aí, galera, ó. Mora o Zuin. Deixa eu filmar o homem aqui pra vocês verem. Que o homem tá aí, ó. A fera tá aí. De nada. Agora, vamos aqui a espécie de um soleiro. Cocho tem, né, mano? Ó, ó. Ó os coxinhos do mal, ó. Cocho tem. Olha pra você ver. Isso aqui é o lugar dos pombos tomar sol. Eu não sei dizer muito o nome. O que que é, mano? Volier, que chama. Volier, que chama. Aí, ó. A pombada do homem aí, galera. E o diferente é porque o lugar onde os pombos ficam no soleiro é fora do pombal, né? Metade do dia ficam os machos aqui. Metade do dia as fêmeas. Depois eu prendo, olha aqui o sistema. Eu prendo os machos pra cá, ó. Olha que bacana. Deixa eu filmar o sistema. Olha o homem aí, galera, ó. Muita gente, ó. Olha lá. Olha lá, os pombos onde entram. Entram aqui. Aí, saiu. Aí, falta a fêmea, tá vendo? Olha lá. Olha lá, abriu pra fêmea, galera. Olha pra você ver que interessante. É muito bem projetado, né? Soltaram as fêmeas pra tomar sol. Olha que espomba, galera. Hoje a gente vai fazer umas perguntinhas. Umas cinco perguntinhas pro Mauro Zuinho aqui, né? Os pombos deles estão voando. São filhotes, Mauro? São machos. São machos de voo. É. Alguns machos de voo. Todos. Todos machos de voo. É, de voo também. Aqui, ó. Todos de voo, galera. Olha que imagem maravilhosa. A visão que os pombos têm. Tem mais visão de frente mesmo, né, Mauro? É. Atrás aqui é mais casas, né? Não dá pra gente... É, não sei. Não tem. Deixa eu dar uma focada aqui. Bacana. Aqui, ó. Eles estão soltos hoje, cara. Terça-feira, eles estão soltos à vontade pra eles tomar banho. Olha o esquema de... Tá vendo a água aqui pra tomar banho? Outro esquema de soleiro do Mauro, ó. Isso é um esquema também de entrada dos pombos, né, Mauro? Uhum. Aqui os pombos não ficam pra tomar sol, não. Ou fica também? Não, fica aberto pra eles. Aqui, a entrada é por aqui, ó. Ah, entendi. A entrada é do Mauro, né? Aí ele coloca a placa de entrada eletrônica aí. Deixa eu focalizar aqui. É um pombão muito bem arquitetado, né? É muito tempo, né? É muito tempo também, né, Mauro? E esse vermelho aqui, você pode me falar desse pombão? É seu mesmo? Essa é uma linha de pombos que tá aqui em casa desde 1968. A linhagem antiga, né? De mais de 40 anos, né, Mauro? É, tem isso. Olha os pombos, galera. Muito manso, ó. Acabaram de posar aqui em cima da gente. Esse pombo veio do macho vermelho e branco e veio da minha família lá em Portugal em 68. Isso aí já tá várias gerações, talvez décima. Mas o pigmento vermelho que tá ainda é deles. Entendi. Olha os pombos aqui, galera. Muito manso, né, Mauro? É, são macios. O pombo é pequeno, né? Acabou que ficam no manso. Eu não vou chamar eles pra entrar, porque ainda vou fazer limpeza com o baldeiro. Beleza. Agora, Mauro, vou fazer pra você uma pergunta aqui. Acho que muita gente quer saber. Se tiver ao meu alcance, responde. Então, qual linhagem que você tem no seu pombal, Mauro? Qual das linhagens? São várias, né? Mais de cinco, né? Apurada. Um a cinco apurada, né? Me fale três mais importantes, Mauro, que tem aqui dentro do seu pombal. São dos pombos dos mais antigos, do Terra Preta, do Gastão, dos Azul do Poço. E agora, introduzi, assim, ano passado, quatro pombos portugueses. Que foram mandados lá pro meu primo. E cruzados... Depois que os pombos chegam na prova, Mauro, você dá algum tempo de descanso pros pombos? Não sei se isso é segredo, se você vai poder contar. Não, mas isso não tem segredo nenhum. Não, né? É basicamente o que todo mundo faz. É, né? Descanse quantos dias, mais ou menos? Não, não. Só não vou na segunda-feira. Só não vou na segunda, né? Mesmo quando a prova é longa, se for uma prova muito pesada, eu solto até no dia seguinte pra eles... dar uma desintoxicada nos... Isso. Porque senão costuma travar, porque eles fizeram muito desforço. Entendi. Aí acumula lá se o ático... E quando eles chegam na prova, você dá algum tipo de remédio? Porque às vezes bebe água em brejo, em rio, né? Não, não dou. Não? Não, dou é... Recebo os pombos com eletrodes na água, o mel, uma coisa básica. Entendi. Nada de excepcional, mano. É... Então é isso aí. Ah, as dicas do Mauro Zuin aí, passando suas experiências, né, galera? Aqui tá os pombos mais novos. Aí, galera, ó. Sobre dali. Deixa eu entrar aqui. Os pombos mais de pera. Aqui, ó. São as pombas de voo. São fêmeas. São fêmeas de voo do Mauro Zuin. Aqui, ó. Olha a estrutura desses pombos. Você pode falar pra nós desses pombos aqui, Mauro? Quais linhais tem aqui nesse pombal? São aquelas antigas aqui de casa e agora muitas aí são dessa linha nova que eu tô... Você poderia falar os nomes das linhagens? Ou de quem que você vai... Nossa, é que esses pombos aqui que são dos... Gastão. Gastão, Escorial, Terra Preta, né? Por aí. Que belinha. Já tudo... Uma descendência um pouco longe, porque eu tenho muitos anos. E vários são desses pombos novos que vieram também, que eu tirei muitos filhos deles. Bacana demais. Essa, por exemplo, aqui é desses novos que vieram. Essa aqui. São das raças novas. De Portugal. É. Essa é pura. Direto de lá. Não, essa nasceu aqui com a filha de um casal puro. Estão viajando já, já tem marcado bem. É mesmo? É. Aqui a pombada, galera. Essa também tem marcado... Olha aqui, como que os pombos são mansos. Qual o tema? Essa tem marcado, já revelado. Essa. Bom, só em duas provas. Essa bomba, né? É, só fizemos duas provas. Ela marcou muito bem na rua. De Portugal, também. É, filha de um casal puro que vem agora. Casal puro de Portugal, galera. Filha de um casal puro de Portugal. É, tem marcado já alguma coisa. Olha a estrutura dos pombos. O que eu quero perguntar pra você, Mauro, é... Alguém... Muita gente tem dúvidas. Até às vezes tem... Sobre os pombos brancos. Você acha que os pombos brancos são mais fracos pra voar? Acho que não. Ou eles... Ou ninguém... É... Acho que não tem nada a ver. A cor não... Não tem nada a ver? Não significa nada. Ah, então bacana. Porque a gente estava discutindo sobre isso. Agora, quem falar que vai criar só branco... Ele... A tendência é não ir bem. Porque assim como falar que vai criar só azul... Entendi. Porque você tem que selecionar os pombos que são bons e não a cor. Entendi. Se você falar que quer só branco, você vai tolerar um branco medíocre e eliminar um escama muito bom. Então, você cria bons. Se nascer branco, tudo bem. Já tive brancos bons. Hoje não tem nenhum por acaso. É, né? Não tem... E pigaço, Mauro? Não tem nada a ver. São bons também. São bons, né? Não manda, né? Que manda é o pombo mesmo, né? Aqui. Aqui. Desses pombos aqui, essa vermelhinha é a mais nova. É, essa eu tirei. São dos mais... 2017? É, essa eu tirei. É de um pombo muito velho que está aí. Tirei mesmo só para... Voltar nesse sangue. Essa pomba, essa aqui, ó. Foi anilha de ouro geral do ano passado. Essa aqui? Aí, galera, ó. Anilha de ouro... Geral. Geral. Ano passado. Tá aí. As fêmeas de voo. Agora, vamos ver se esse ano revela mais alguma coisa, né? Já tem algumas mostrando qualidade. Vamos ver. Vai dar certo, sim. É. Mostrar o sistema de... De grade no chão? É, hoje quase todo mundo tem isso. É. Sistema de... Dos coxos? Olha os coxos. Quantos gramas, mais ou menos, de comida que cada pombo come, irmão? Basicamente 30 gramas. 30 gramas por dia? É. Menos no princípio da semana e mais no final. Aí, galera, ó. É bom. Vocês caram por dentro isso aí. Essa fêmea aqui mesmo é uma fêmea muito boa de fundo. Já tá um pouco velha. Olha uma fêmea. É, tem muita marcação de fundo nessa fêmea. Muita marcação de fundo, galera. Olha que pomba. Tem mais de uns quatro anos já, né, irmão? Essa pomba já é... 2010. 2010. Nunca viajando ainda.